Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira. Conversei agora há pouco com o presidente do Paraguai, o Marito. Ele falou comigo sobre Ponta Porã, Pedro Rã Cabaleiro. Eu conheço bem a região que servia ali. É uma fronteira seca. Você não sabe, se você não prestar atenção, você não sabe quando está no Paraguai e está no Brasil. E não tem como você evitar o tráfego de pessoas ali, porque é brasileiro casado com Paraguai, é Paraguai casado com brasileiro. É uma família que vive, uma cidade, é quase uma conurbação. São cidades ali que são gêmeas. É impossível separar. Não é fácil isso daí. Agora, há uma certa histeria. É como se fechar a fronteira e resolvesse o problema. Alguns querem que a gente feche os aeroportos. Bem, a gente não sabe as consequências disso tudo. Pelo que parece, a Itália já começa a regredir. Pelo que parece, tenho certeza, na última informação que eu tive, está faltando confirmação. Agora, a Itália é uma cidade, é um país parecido com o bairro de Copacabana, onde cada apartamento tem um velhinho ou um casal de velhinhos. Então, são muito mais sensíveis. Morrem mais gente. E muita, por exemplo, tem a segunda morte agora. Você vai ver, causa a morte. Tem quatro, cinco itens. E tem o coronavírus. O que que se dá atenção? Morreu de coronavírus. É que o coronavírus chegou por último. É aquela pessoa que está bastante debilitada. Agora, tem que se levar em conta, ó. É como um todo do que aquela pessoa faleceu. Se fosse uma outra gripe qualquer, poderia ter falecido também. Isso não pode ter histeria. É só isso, é isso que eu sempre preguei. Porque se for para a histeria, ficar todo mundo maluco, as consequências são as piores possíveis. Porque tem locais, em alguns países, até em saque acontecendo. Isso pode vir para o Brasil. Pode ter um aproveitamento político em cima disso. A gente não quer pensar nisso aí. Mas tem que ter calma, vai passar. Desculpa aqui, é como uma gravidez. Um dia vai nascer a criança. E o vírus ia chegar aqui um dia e acabou chegando.